Como é que não é mesmo? Não quero não sei que! O rato sempre começa lançando uma mesmo, né? Ele sempre começa o Zinho, mano. Não, porque esse mapa aqui, meu querido, o ratão é pro play. Pro play. É pro play. Pô, depois vamos no CSzinho? Vamos, vamos, eu fecho um CSzinho aí. Show. Vocês querem um CSzinho, molecada? Se quiserem um CSzinho, um CSzinho. Todo mundo sempre quer um CSzinho, né? Pra eu dropar minha Dragon Lord pro Drizzy, pra ficar bonito na live dele. Já pensou? Eu te dou a minha Zimov. Beleza. Dropa na casual, dropa na casual, dropa na casual. Ah, a gente vai jogar a casual pro Lud subir também, né? É, tem que jogar a casualzinha. Vamos fazer uma PT de casual só dos inscritos, pra ele ficar todo mundo dando killpull pro Lud? Mas ele ganha XP assim? Se ele ganha XP eu topo. Não, então. A gente entra numa casual e chama todo mundo. Ele vai chamando todo mundo. Aí fica todo mundo fazendo filinha pra ele ficar dando headshot de AWP no meio lá. Vai upar em duas partidas. Aí quero ver o cara que vem lá nos comentários e fala... Não adianta ter skill, não tem skill. Quero ver. Quero ver. Só cola na A e é GG. Nossa. Só cola nos memes? Ó o Batatrack. Ó o tag do cara, é o Batatrack. Você encontrou uma bomba, bate lá e desative-a. Bora time, bora time. Quem tá com o bagulhinho aqui agora? Não, não, não. É estéreo. Sério, sem ser estrela, estéreo. Aqui, ó. Tem um escudo aqui. Estoura aí, est. Ah, é o Iona. Que que eu faço o que, porra? Estoura onde? Estoura aí, estoura aí, Driss. Espera aí, Driss. Espera aí, Driss. Mano, dá pra ir agachadinho ali e plantar, estéreo. Então vai, toa aí. A gente vai dar uma tomada. Foi dois já, foi dois já. Vai, planta, planta, planta. Calma aí, Pati. Ele tá dando a cara aí, mano. Tô não, tem um escudo aqui me protegendo. Os caras colocaram escutas para nós. Já era, já era. Nossa, só botão, moleque. Só botão, moleque. Ai, não, bote, 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 bote. Fico da punta, emocionei muito. Era meio que o cara horrível. Ih, peguei o último. Não, é que ele tava vendado, né mano? Era o Pulse Cego. Nossa, eu errei tudo também. Eu também errei tudo, meu Deus. Boa time, caralho. Falei que tava fácil essa, mano? Eu tô mamando todo mundo. Tá mamando todo mundo. Ah, viadão. Dá um coelho. Viadão bonito. Ô, Dries, o Stereo fez aquilo de novo. É, o Stereo. E tá mamando aqui. Eu não paro, eu não paro. Parece uma criança, mano. Foi o Stereo na escola, no ensino médio, certeza. Você tá aqui no meu colo, Otário. Nossa. O Stereo sentava, o Stereo sentava bem no canto, no V da sala, assim, no fundo. Aí alguém falava... Ele ficava em silêncio, dormindo a hora inteira. Aí alguém falava alguma merda e ele dava dessas, tá ligado? Ele fazia chuva de bolinha de papel falando. Ah, lá, viado! É. Certeza. Sempre tem uns desses, né, mano? Você era um desses, eu tenho certeza. Eu não era, né? Eu tava lá na frente, perto da professora. O professor eu já falava, ó, você, menininho, você senta aqui pertinho da minha mesa. Menininho. Menininho, porque ele tinha que ter um metro e vinte, né? Se hoje ele tem um trinta. Eu tinha um metro e pouquinho, mano. Até hoje ele é menininho, né, mano? É. Você, menininho? Hã? Morda protegida! Treta de que, ô? Horrário. Vai dar as tretas, vai dar as tretas. Muita tretas. Muita tretas. Muita tretas. Tretas localizaram uma bomba. Preparada pra bater. Que frio. Ó, ó, opa, tive tomando, opa, tive tomando o bocão. É porra, né? Tomei o bocão. Eu não gosto de defender aqui porque eu nunca sei onde eu tenho que ficar, mano. Também sabe que tu paga de boquete? Também sabe que tu paga de boquete. Não dá pra pôr aqui? Que bosta. Ó, janela da cozinha. Ah, Iona. Ah, tem que ser, né? Tem que ser, né? Blackbush na janela da cozinha. Cuidado, Iona. Cuidado, Iona. Ele tá lá ainda? Tem comigo aqui, tem comigo aqui, ô Ioninha. Ó, aqui, aqui. Cuidado, Iona. Cuidado, Iona. De que lado que ele tá, Lud? De que lado que ele tá, Lud? Na esquerda, na esquerdinha. Mentira. Deve ter decidido... Mentira! Tem blitz aqui na janela, Iona. Para de usar a câmera, Iona! Ele tá aqui, ó. Eu tô botando ele. Eu vou matar ele. Deixa ele pular, deixa ele pular que ele cai na... Ó, tem glaz atrás. Na janela aqui tem glaz. Cuidado, não dá cara pro canal da janela também, não. Ó, tá entrando na garagem embaixo. Certo com a porta aí, Batati. 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 Horiuk. 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 Horiuk no teto da cozinha aqui, mano. O Pati, sabe o que você pode vir aqui fazer, mano? É. Abre esse alçapão que eu dou a volta neles, mano. Por favor. Quer o alçapão, quer o alçapão. Não é o que você pode vir aqui fazer, Pati? Esse aqui, esse aqui, ó. Vai, vai, vai. Ah, a ideia foi minha, Pati. Ah, tá aqui. Pati. Pode ir. Ah, o Pati me atrapalhou. Shhh. Ai, 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 ai. Tá mirando nessa cidade. Jornada da cozinha, jornada da cozinha. Tá na escada. Cadê aí? Jornada da cozinha, Drinz. Ó, Pati. O... O... O Blitz tá aqui na janela comigo faz duas horas. Ele foi pra janela da cozinha aí, Lud. Não, o Black Buster tá aqui na janela da cozinha. Tá, com os filhos da puta. Boa, garoto. 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 Tá ligando esseиком? Absorbil. Tô ca tendo com o Drizzy ainda, Drizzy. Não tem aí velho. Tá, faz duas horas que ele tá aqui mano. Vem dentro dabahn que lute. Vai, bate lá. Eu matei vai ajudar. É, não aguenta. Ai, o coração não ganhado. Só falta um Burton pueda. Ta sim. Am. Não matei velho. Não matei. Ele foi mais rápido do que eu pra bater. Hum, sai, eu. Fuião. E e ai. Five, five. E ai pôdeu. been dando pra casa do nada. Eu fiquei não jogado no nada Quem não aguentou foi ele, mano Foi um, foi dois Caralho Não sei lá, não acertei Sei que ele tá vendo o Senhor Jesus Não sei, só sei que foi assim É, ué O cara falou que ia rebortar o Drizzard Por que eu tô lá de hack? Por favor, né E aí, Heitor, beleza, mano? Claramente Mas aquele eu posso ser até vagabundo É vagabundo É Bostola Pô, eu queria voltar pra minha tag Bostola, mas roubaram Bem feito aí, ó Pra você deixar de ser Bostola Daqui a mão você postola Valeu, falou O cara ligou o Shadowplay agora, hein O cara falou que eu vou reportar Porque ele ligou o Shadowplay Ele ligou o Shadowplay De novo que eu tô gravando pro postamento 10 segundos pra inserção Pode postar em botão lá que eu não vou tomar banho A desativador foi protegido novamente Você encontrou uma bomba Vá até lá e desative-a O Drizzard se importa mais pros seus amiguinhos Vish, muita treta Muita treta Muita treta Vish, muita treta Peraí, Pati, peraí Vai, Luiz, vai, Luiz Tem um aqui, ó, tem um, Luiz Ele tá atrás do escudo, atrás do escudo aqui, ó É Frosch, é Frosch, Luz Tem dois em cima, tem dois em cima Tem mais um junto com a Frosch Eu matei um, mas tem a Frosch ali ainda Acho que o cara saiu aqui Ali, ó Vaca, valeu, Luiz, me salvou, véi Vai um cara fora, tem um cara que saiu É Doc, é Doc, é Doc Tem outra biblioteca Tem a Valkyrie biblioteca também, ó Na salinha da esquerda, né Na salinha da esquerda, ó Ai, Frosch Ai, eu tomei É só você, hein, ó Não, o Luiz levantou Nossa, ela pula, vai entrar Ai, 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 no caso de vocês Atrás, 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 atrás Caralho, vocês trocaram o jogo no ar, véi Nossa, os cara tá tudo cheatado, mano Ó, eu jogando demais, ó Jogando demais, ó Caramba, tu só olhou, ele morreu Joguei demais, moleque Só focaram na minha gingada Ué, cadê o jogado da partida, não tem não? Jogada da partida, eu também fico esperando, Luiz Você acredita que eu tô direto esperando? Eu fico direto esperando a porra da jogada da partida Jogada da partida Ó, essa skin aí é a camisinha Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau